Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez vamos ver se nós conseguimos corrigir o bug que às vezes acontece no Xiaomi Poco F3 e Poco F4. Por que eu escolhi esses dois aparelhos juntos para fazer esse vídeo? Simplesmente porque são aparelhos muito parecidos com o mesmo processador. Eles utilizam o Snapdragon da Qualcomm 870. Então geralmente o bug que dá em um aparelho também normalmente dá no outro aparelho. Não é via de regra, mas o mesmo processador às vezes acontece o mesmo problema e eles recebem também atualizações de forma parecida. Lembrando que o F3 já está reduzindo bastante a sua fabricação na gravação do vídeo, na data de gravação desse vídeo, praticamente já está extinta. Nós já estamos no Poco F4 e no F4 GT. Confirmando aqui a configuração do aparelho, Xiaomi, nome do dispositivo, Xiaomi Poco F3, versão da MIUI, super atualizado, 13.07. Porém, já existem alguns aparelhos sim que já estão na MIUI 14. Às vezes sem querer você colocou o dedo na lente da câmera, a lente traseira logicamente. Lente frontal também, às vezes a gente coloca o dedo e a foto começa a ficar embaçada e às vezes a pessoa acha que tem um problema e não. Na verdade é uma simples limpeza. Para você que usa celular sem capinha, eu aconselho sempre colocar uma capinha protetora, mas você que já usou um tempo sem capinha pode ter alguns riscos na lente do seu aparelho. O que a gente aconselha? Pedacinho pequeno, muito pequeno de bombril e uma gota, apenas uma gota bem pequena de detergente. Você vai fazer um polimento básico aí na sua lente do seu smartphone e assim você vai deixar a sua lente limpinha novamente. Parece uma dica simples bobinha, mas ela faz total diferença no resultado da foto. Terceiro lugar, atualize sempre seu celular, olha aqui, vá aqui em configurações e veja se tem um sinalzinho, uma bolinha aqui, onde fica aqui versão do MIUI, para ver se tem alguma atualização pendente. Às vezes uma simples atualização pode resolver todos os problemas com relação à foto do seu aparelho e outros bugs também que venham a acontecer. Lembrando também que toda vez que você fizer algum tipo de procedimento, em seguida você vai reinicializar o seu aparelho, tá? Não digo restaurar os dados de fábrica, isso aí a gente só faz em último caso. Você vai apenas reiniciar, clicou em desligar, depois em seguida você reinicia o seu aparelho, que muitas vezes também resolve pequenos bugs. Segura o dedinho na câmera do seu Poco F3 ou F4, você vai clicar em informações do app, tá? Não é para clicar, é para segurar o dedo na bolinha da câmera e vai aparecer isso daqui. Você vai clicar em limpar os dados da câmera, tá? Não precisa forçar a parada, nada disso. Você vai clicar aqui e vai, logicamente, clicar. Você pode limpar cachê e você pode clicar e limpar todos os dados. A gente aconselha a primeira opção porque ela é mais completa, tá? Não vou fazer isso no meu aparelho porque eu faço aqui de 15 em 15 dias e está tudo perfeito aqui, está tudo em pleno funcionamento, tá? Voltando aqui, se o problema acaso não tenha resolvido, logo após você ter feito isso, você vai reinicializar o seu aparelho. Caso o problema do bug, que a câmera que está fechando ou embaçada não resolva, você vai em configuração. Em seguida, nós vamos até app's. Clicou aqui em app's. Nós vamos aqui agora na segunda opção. Clicou aqui, ó. Clicou aqui na segunda opção, gerenciar app's. Agora nós vamos descer até telefone, tá? Vamos lá, calmamente. Vamos procurar aqui. Vamos até a letra T para ficar mais rapidinho o vídeo. E nós vamos clicar em telefone. Nós vamos também... Ó, está aqui, telefone usado recentemente. Nós vamos clicar em telefone. E aqui nós vamos clicar em limpar todos os dados, tá? Clicou aqui, vai aparecer novamente, limpar todos os dados ou limpar o cachê. Você vai na primeira opção, limpar todos os dados, tá? A grande dúvida que as pessoas sempre acabam me perguntando é, quando eu limpar meu telefone, meus números de telefone vão desaparecer? Eu vou perder minha agenda? O que mais vai acontecer? Vou provar para vocês que não, aqui ao vivo agora, tá? E vamos clicar aqui em limpar todos os dados. Todos os dados do app, incluindo os arquivos, configurações, contas, bancos de dados e cachês, serão excluídos permanentemente. Clicou aqui, ok. Limpou todos os dados. Nós vamos aqui agora na agenda do telefone. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Contatos, vamos na agenda. E todos os contatos estão aqui, como vocês puderem ver. Salvos aqui, sem nenhum tipo de problema, tá? Seria uma dessas duas resoluções conseguir resolver o teu problema do bug. Na câmera, você pode aí sim, depois, tá? Você pode ir sobre o telefone e aqui você clica em redefinir os dados. E aí sim, você pode apagar todos os dados e transformar o seu aparelho num aparelho novo de fábrica novamente. Lembrando que todas as vezes que você for restaurar os dados de fábrica, que é uma coisa definitiva, você realmente pede tudo. Salve suas senhas. Tenha certeza que todos os seus contatos estão salvos no Gmail. Tá? Nunca no chip nem no telefone. No telefone você pede. E no chip, se o chip der algum tipo de problema algum dia, você também perde os seus contatos, tá? Então a gente sempre indica que você salve na nuvem ou salve diretamente no seu Gmail. Pessoal, esse foi o vídeo. Agradeço por ter assistido até aqui. Fica com Deus. Um forte abraço. Se inscreve, deixa o like, fortalece o canal pra gente trazer mais vídeos de resolução assim como esse. Forte abraço. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL